Como prometido, hoje é dia de falar de oxigenação do mosto, assim como eu falei lá atrás que eu ia falar. Vem comigo, cerveja pra nós. Salve, salve galera, Chim Master na área. Parada é o seguinte, hoje é dia de palestra, de volta o palestrante que vos fala, assim como eu sou chamado. Parada é o seguinte, quero falar com vocês. Mano, há muito tempo atrás, quer dizer, vamos começar do início, né mano, pra não ficar embaraçoso. Quando eu fiz American Witch, eu comentei isso que eu ia falar sobre splash, oxigenação do mosto, e aqui eu tô pra falar sobre isso. Há muito tempo atrás, eu não tô aqui pra esculachar ninguém, mano, eu tô aqui pra dar um norte pros mano que tá começando, porque os mano que tá viciado, você já não muda, já fica complicado. Mas eu tô falando assim, eu tô aqui, porque muitas vezes eu quero falar, e as pessoas falam que eu tô dando bronca desnecessário nas pessoas. Isso aí vai da sua interpretação. O que eu quero falar é o seguinte, muitas vezes as pessoas não te falam, ou lá atrás não falaram pro Zé, que não falou pro Mané, que não falou pro Joaquim, que não chegou nem você. Uma certa cerveja que eu fiz, um cara falou, é esse monte de splash, oxigenações meteóricas, é do mosto, oxigena pouco, mas oxigena, é igual de papelão. É o seguinte, eu vou falar uma parada pra vocês, eu vou falar por mim. Nada que eu vou falar aqui vai ser verdade absoluta, mas eu quero que você entenda os fundamentos, antes de começar os debates. E eu tô aqui pra dar palestra, e hoje eu vou dar palestra. É o seguinte, mano, ninguém te fala, mas se você, cervejeiro caseiro, certo dia, partir do princípio que você vai fazer uma cerveja, por mais que você queira uma cerveja boa, ó que vento delicioso, tá um sol da porra e um vento delicioso. Então você fala assim, hoje eu vou fazer cerveja. E as pessoas colocam muito nas suas ideias, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Ninguém te fala assim, te falam a verdade porque eles têm razão, mas eles não te colocam no quadrado deles, tá ligado? Então o cervejeiro caseiro, ele usa métodos, já tá falando, mano, é caseiro, é totalmente caseiro, 100% caseiro. Então muitas vezes os manos não conseguem trazer pra casa dele um esquema industrial. Então ele faz, é tudo punk mesmo. Isso aí todo mundo tá cansado de saber. Não é à toa que vivemos a vida inteira de gambiarra, é eternamente gambiarra. Então é o seguinte, eu andei lendo, muito antes de eu desenrolar uma ideia com outras pessoas e com vocês, eu andei lendo um artigo, fora essas pessoas que comentou sobre eu fazer splash, eu li um artigo muito cabuloso, que me chamou muita atenção, que é de um juiz do BJCP. Mano, é o seguinte, o cara falou umas paradas, só que assim, ele não falou da escala industrial, porque algumas preocupações tem que ser tomadas em escala industrial. Mas ele falou de uma boa cerveja pra você mandar pro concurso, coisa e tal, tem que ser assim, tem que ser assado, ou melhor, nem tanto pra concurso, mas a cerveja tem que ser assim, na percepção dele que é juiz. Então ele julga, então ele sabe o que tá se passando na cerveja. Então o que esse cara comentou foi assim, é um artigo muito grande, eu não vou citar nomes, nem vou citar fontes, mas eu li, li bastante e fui procurar em outros lugares pra ver se nós brazuquinha tínhamos a mesma percepção. Nós brazuquinha não temos percepção, nós apenas replicamos o que o gringo falou, se falou tá certo. Então ele falava assim, que você tem que tomar muito cuidado quando você for fazer sua cerveja. Não mexer, cara, é um negócio tão cabuloso que eu acho que algumas pessoas já desistem no começo. E não é isso o intuito aqui. O intuito é que pessoas, mais e mais pessoas, comecem a entrar tanto no ramo quanto no hobby, e se for pra entrar no ramo, que ele toma as providências, porque queira ou não queira, você não vai entrar no ramo como paneleiro, você já vai entrar como industrial, já começa por aí. Então tem alguns cuidados, porque não são só seus amigos que vão tomar sua cerveja e elogiar, mas também outras pessoas. Então em escala comercial, tem alguns cuidados, tem que tomar cuidado, vários cuidados aqui, mas escala industrial é diferente, pra pôr no mercado também é, então você tá ligado que o chicote estrada. O que eu queria falar é o seguinte, ele falou assim, sobre você não mexer no mosto. Quando você coloca lá, você não pode, de forma alguma, o que ele quis dizer é que muitos fatores, muitas coisas vão levar à oxidação. Então ele falou assim, evitar de mexer o mosto. Mano, o primeiro fator que nós, paneleiro, faz, dá aquela mexida. Depois ele falou, eu não tô falando o que ele falou pra mexer vagarosamente não. Ele falou isso aí, evitar mexer no mosto. Ele falou sobre quando você faz o chuveirinho pra poder fazer recirculação. Ele falou que vai entrando o oxigênio. E presta bem atenção no que eu tô falando, Mané, pra você não se fazer de tonto também. Então ele quis dizer que se você passar pelo chuveirinho, na hora de engarrafar, ele falou que quando, na hora do transporte, isso tudo leva, presta atenção, isso tudo leva a uma possível oxidação. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o seguinte, teve gente lá que já estudou, que sabe qual que é o esquema, e mete um pânico em nós, falando sobre a oxidação do mosto a quente. Existe uma escala de pessoas que falam assim, não, não tem problema você oxigenar o mosto, porque depois ele vai sair conforme a fervura ele sai. E tem outros que defendem essa tese que não é bem assim. Eles querem dizer que se você não tomar algumas providências, na hora que você deixar entrar o oxigênio no seu mosto, estou falando mosto, não estou falando cerveja pronta, depois de fermentada. Se você deixar o oxigênio entrar no seu mosto a quente, por mais volátil na hora da fervura, ele não vai sair tudo e vai gerar um composto que é o trans-2 nonenal, que na verdade é um acetaldeído, que depois da fermentação ele se transforma em álcool, mas não se transforma tudo. Isso aí é o que os caras alegam, tá ligado? Então é o seguinte, esse tipo de oxidação, se você não tomar cuidado, que nem eles falam, que é panicoso, mexa super em câmera lenta, pra você não ter esse problema, isso com nós é muito raro acontecer, e o tal do gosto de papelão. Então, assim, se você pegar, se você for pelo lado do que o cara quis dizer, o que ele quis dizer, são, por exemplo, se você fizer a cerveja hoje, ele pode gerar o trans-2 nonenal, que futuramente poderá gerar composto de papelão na sua cerveja, partindo-se de uma cerveja de guarda, uma cerveja que vai demorar muito mais pra ser consumida. Você consegue entender a correlação que eu tô fazendo? Que foi o que o cara quis dizer? Ele disse que pode gerar. Então as pessoas se preocupam muito, ficam muito panicosos, ficam, meu Deus, não pode fazer. Só que a gente faz isso. Se a gente, por exemplo, partindo do princípio de uma panela, eu trabalho com uma panela só. Pra mim, lavar os grãos, lógico que eu várias e várias vezes, eu tentei métodos que é melhor pra mim. Métodos que não doam o braço, que não fica zoado, porque antes eu fazia brejo sozinho. Aí começou a fechar a parceria e vir gente ajudar. Mas eu, no meu lance, eu peguei um hábito de fazer o quê? Abrir a torneira com o balde embaixo, pra escorrer o mosto já pronto, e vai entrar na água da lavagem. Isso também é splash. Isso também gera esse eventual oxigênio, que vai entrar na cerveja, e dando o trans 2 no canal aí. Então, o que eu quero que você entenda, mano, é pra você não ficar em choque, não ficar em panicoso. Porque se não, cara, se a gente levar a risco que esses caras falam, nós não faz nada. Nós não faz nada. Eu quero que você entenda, tome o máximo cuidado com a cerveja fria. Sim, com a cerveja a frio, tome muito cuidado. Com ela quente, tome cuidado, mas não entre em pânico, não seja panicoso. Não seja o cara que tem faniquitos. O cara que entra em choquitos por causa disso. Simplesmente você cuida. Mas se não tiver jeito, mano, se tiver que escorrer e fazer splash, você faz. Muitas vezes você quer dar uma misturada. Cara, não tem como. Só que o problema é que quando a gente começa a trazer lá do alto a ordem do rei aqui pra plebe, começa a ficar complicado, mano. E eu não gosto disso, tá ligado? Então o que eu tenho pra falar é sobre isso. Sobre a questão. por isso que eu falei que hoje ia ser palestra. E outra coisa também, não quer ouvir palestra, pica-bula já. Tá aí o que você quer. Então, pra você entender, aí tava eu, porque é o seguinte, a plebe fala, ninguém escuta, mano. Aí a plebe é chamada de burro. Tá ligado? Tava eu, fui convidado pra uma espécie de uma live da TV Brejada, do Cadu Brejada e o Leandro Pistola, que todo mundo conhece aí. E no desenrolar das ideias, mano, o Cadu, o que ele é? Ele é sobre ele, tá ligado? Então ele tem, ele foi treinado pra isso, ele tem um paladar muito aguçado em relação dos esquemas de cerveja e eu não perdi a oportunidade de perguntar pra ele. Eu peguei e fiz, eu não sei se vai pro ar, se qualquer hora vocês assistem aí. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, mano, o que você acha de certas teses? Só que é o seguinte, eu já tinha a minha tese. A minha tese é que os caras querem deixar os manos iniciantes birutão, tá ligado? Aí o próprio Cadu falou, mano, falou, mano, algumas coisas já se caíram por terra, algumas paradas, algumas coisas que os caras dizem lá atrás, coisa e tal. Eu achei interessante ele ter fechado essa ideia comigo, porque fica muito mais simples, mano, quando um cara de respeito fala, é diferente quando um Zé, Zé eu, quando um Zé eu fala. então assim, parece que não tem, não sei porquê, mas parece que não tem uma certa aceitação, mas é a pura verdade. E eu li artigo onde o pânico continuava, porque fulano no livro dos mormes ao forrar falou e tá falado, entendeu? E coisas que não é uma verdade. Aí eu te pergunto, irmão, quanto tempo a sua cerveja dura? Quando você fala, eu faço bastante. Eu não consigo, não tem como uma cerveja minha durar seis meses, não tem. Não tem. Eu faço uma par, não tem. Quatro meses também não tem. Então eu vou falar pra você, o máximo que durou aqui foi dois meses e meio entre três e olha lá, menos ainda, muito menos. Então o que eu quero que você entenda é não ter essas preocupações, porque o que os caras metem um pânico em você, você acaba não querendo fazer, cara. Você acaba tendo aquele pensamento, pô, aqueles cuidados, aqueles danços minunciosos, tem que ter cuidado? Tem, mano. Então se for pra ter cuidado dos splashes, pega uma mangueira, liga uma mangueira, recircula lentamente, e faz isso aí. Mas pra você que quer continuar, quer desenrolar, continuar fazendo a sua breja, porque o dia que você for fazer pra vender, pra fazer comércio, é totalmente diferente. Você vai legalizar e os caras lá vão vir na tua casa, na tua casa, só Deus, né? Os caras vão vir no lugar onde você vai instalar a sua cervejaria e vai fazer uma vistoria onde eles nem aceitam plástico. Pra começo de conversa. Ele já começa, a treta deles é com inox, mano. Não vem querer com plástico, polietileno, policaraleno, que não tem essa. O lance dos caras é outro. Então, não se preocupe na hora de fazer a sua breja. Deixa, quando você vê, assim, um grupinho muito falatório, muito gênio, muito as da experiência, mano, tem um monte de canal aí que dá pra você seguir, dá pra você tirar conceito desde um mais técnico, um mais básico, um mais babaca igual o meu, mas que desenrola com os grandes, porque eu fiquei feliz de ter desenrolado com o Leandro e fiquei muito mais feliz agora, depois que eu desenrolei com o Cadu, porque é o seguinte, porque o cara troca ideia de igual pra igual, mano. O cara troca ideia, a ideia foi forte, se vocês verem por aí, sei lá onde vocês vão ver, uma hora vocês verem. Você vai ver que o desenrolar das ideias do cara, mano, como o sommelier, é ideia forte pra trocar. Não é ideia de mimimi, de nhenhenhen, não, é ideia forte. Então eu quero que vocês também tenham ideia forte, mano. Eu quero que a partir de hoje vocês tenham ideia forte e não se apeguem muito no que neguim, fica aí, não sei o que tem, não, você tem que tomar cuidado, sim, mas o maior cuidado de todos, você depois que fermentou. A partir da hora que não colou a levedura, mano, sem contaminação, sem overpeat, mano, não contaminar na hora de fazer trasfega, na hora de envasar, é super lavado as garrafas, balde super sanitizado, torneira sanitizada, mandeira sanitizada, tudo, tampinha e arrolhador sanitizado, isso aí é o caminho pra você ser feliz. Oxidação é só uma palavrinha chata perto dos outros, cuidado que você vai ter que tomar com a cerveja quando ela tiver virada de cerveja, quando ela tiver frio, quente, vai se passar, vai parecer a família do Remy, o que acontece com ela quente e o que acontece com ela frio. Beleza? Mais uma vez, espero ter contribuído, desculpa se tem palestrinha, mas é a palestra que desenrola nas ideias. Tamo junto, meu irmão, comenta aí, troca ideia, fala, dá um salve, o que você pensa, e você que tá acostumado aí também por textão e inigualável tirado da cartilha do mundo mágico de Oz, pode pôr aí também que nós vai ler, só não promete responder. Tamo junto, cerveja pra nós. Fui.